Imagina a Espanha ao pé da letra. Ela existe e está na Andaluzia. A comunidade autônoma mais populosa do país tem quase 8 milhões e meio de habitantes. Sevilha é a capital, uma cidade linda. Foi fundada pelos romanos há mais de 2 mil anos. Gente, eu era louca para conhecer Sevilha, tinha muita vontade de visitar essa cidade. O coronavírus atrapalhou meus planos, mas agora eu estou aqui. Fiz um roteiro para 3 dias que eu vou dividir com vocês. E uma boa opção é começar o passeio lá do alto. Então vamos subir na Torre de Louro, em português, Torre de Ouro. A Torre de Ouro tem esse nome porque era revestida de azulejos dourados. Subindo as escadas, a gente chega no mirante. E a vista panorâmica da cidade, com o rio Guadalquivir, é linda. A torre tem 36 metros de altura e foi construída no século XIII. Naquela época, ela era uma fortaleza. Daqui de cima, eles ficavam vigiando o rio para ver quem estava chegando e assim evitar possíveis ataques dos inimigos. Por esse rio já passaram grandes navegadores. O português Fernando de Magalhães saiu de Sevilha com caravelas espanholas em 1516 para dar a primeira volta ao mundo. O feito é lembrado no Museu Naval que fica dentro da Torre de Louro. Um ótimo programa para quem curte história. A Torre de Louro foi erguida pelos mouros que invadiram a Espanha e ocuparam Sevilha por mais de cinco séculos. Sevilha não seria a mesma sem a herança dos mouros. Uma das principais atrações turísticas foi construída por eles no século VIII. O Real Alcazar é um conjunto de palácios, patrimônio da humanidade pela Unesco e um dos monumentos mais visitados do mundo. Bora conhecer? Mas antes vou te mostrar essa imagem do alto para você ter uma noção do tamanho do Real Alcazar. Ele ocupa uma área de aproximadamente 100 mil metros quadrados. A entrada pela Porta de Leon parece cenário de filme. Tem um mapa para vocês terem noção de quanta coisa tem aqui. Muitos pátios, salas, jardins. E aqui um mapa dos palácios. Uma dica é contratar uma guia como eu fiz. A Cristina conta que da época dos mouros foram preservados o pátio de gesso e a muralha do século XII. Esse complexo de palácios foi construído em diferentes fases da história e cada monarca foi deixando seu legado. Por isso a gente encontra vários estilos arquitetônicos e tudo aqui é grandioso. A gente está no pátio das bonecas. E tem esse nome porque dizem que tem umas bonecas escondidas, a cara de umas bonecas escondidas. E quem encontra vai ser afortunado, vai ter sorte. Então, será que eu vou encontrar alguma boneca aqui? Gente, é difícil, viu? Piso, parede, teto, nada está aqui por acaso. Esse aqui é o salão do teto de Carlos V, por causa desse teto de madeira, que foi um presente de casamento. O que mais me impressionou foi o teto do salão dos embaixadores, onde eram realizadas as cerimônias oficiais no Palácio de Pedro I do século XIV. A cúpula dourada é uma obra de arte. Só existem quatro como essa em todo o mundo. Outro espaço deslumbrante é o pátio das donzelas. Agora imagina ficar sozinha nesse lugar. Tem ninguém aqui. Estou sozinha. Então, a dica, hein? Segunda-feira, um euro entrada. São sete e meia da noite. Um silêncio, dá para tirar foto, fazer um vídeo, um monte de coisa. O mais antigo Palácio Real em uso na Europa também é cercado por jardins com fontes e lagos. Por isso, eu terminei a visita como pavão, caminhando sem rumo por esse lugar. Olha que coisa mais linda visitando o palácio. É o rei do palácio esse, hein? É o rei do palácio. É o rei do palácio.